olá galerinha youtube hoje é quase que eu vou fazer o terceiro episódio da música que é ó galerinha eu queria se inscrever galerinha pelo amor de deus eu pedi pra vocês escrevam aí no comentário alguma música que vocês queriam que eu cantasse queria que vocês escrevesse pra escolher eu ia cantar galera participa por favor da like, inscreva no canal e eu falei se esse canal chegar quente dos inscritos eu vou rapar minha perna com cera quente mas por favor participa e escreva graças a deus que o canal ta crescendo mas assim escreva no comentário o que vocês querem desafio tudo e escreva o nome da música agora vou olha essa terceira música agora vai faltar sete músicas também que eu falei que é dez vai faltar sete dá pra vocês escolher nessa sete por favor galera então partiu agora eu vou colocar a música o nome dessa música é de leandro bode eu vou colocar ela agora vamos cantar galera vou colocar a música que eu vou começar com ela agora puxar a musiquinha o o o o o o o o e o o o o Que eu seja alguém Que eu não venha me vangloriar Lucifica o meu ego Pra que tu cresça sobre mim Me esvazer dos meus ideais Quero transbordar mais de ti Senhor, me escondo em tua graça E no teu amor Me escondo em carreira se preciso for Não quero extrair evidência Se não for pra tua glória e pro teu louvor Senhor, me dá em tua verdade Está no coração O meu fascismo está além da multidão Rejeito Babilônia Seus monjares e os altares Dá como prisão Desça até que o meu desapareça Até a tua glória me cobrir Quero que a presença exalanda em mim Que eu diminua e o Senhor cresça Que o teu nome esteja sempre evidência E tua glória eternamente permaneça Será que ela ia diminuir Então agora vai além de mim Que o Senhor cresça em nossos orgulhos E o desejo desempregado pela fama nos apareça E cresça a verdade do evangelho em nossa pregação E desapareça o desejo de se auto-commoderar através do ministério Que as máscaras do tempo caia Que a soberania de Deus seja vista Que os holofotes acertos sobre o ego humano se apagam Que o nome de Cristo seja amado Que os palcos de vidrança venham ao chão E venham lida saia de adoração Não seja da boca pra fora Mas que seja a sincera declaração Que o nosso eu desapareça O Senhor cresça até que a minha vida desapareça Até a tua glória me cobrir Quero sua presença exalanda em mim Que eu diminua e o Senhor cresça Que o teu nome esteja sempre evidência E tua glória eternamente permaneça O Senhor que eu venha diminuir E a tua glória vai além de mim Do pó, do barro, formaste-se um homem Verde em tuas mãos, criado teu nome Eles não têm, não possuem, não são É só a caneta e os autos da canção Nem fama, nem palco, nem honra, nem aplauso Da dor, do preço, na cor, quem foi paco A renúncia existe, vai na mão da mão Nós somos só a luz que anuncia a salvação Teis o levado de barroca, que excelência seja tua Virando com a nova incendentor, as ruas mais escuras Ninguém rouba a tua glória, ninguém toma o teu tom Olha aqueles que mexem, tocam, manjaram e pôr O homem da guerra de bom E só perdeu teu nome, meu Deus é seu, eu também E agora a cruz do meu coração caiu de joelho Somos o pincel, só tu és o artista Criança, até que o meu desapareça Até a tua glória me cobre Quero tua presença exalando em mim Que eu diminua e o Senhor cresça Que o teu nome seja sempre evidência E tua glória eternamente permaneça Senhor, que eu venha diminua e o Senhor cresça Que eu diminua e o Senhor cresça Que o teu nome seja sempre evidência E tua glória eternamente permaneça Senhor, que eu venha diminua e o Senhor cresça Que o teu nome seja sempre evidência E tua glória eternamente permaneça Sei que eu tenha ganhado e a tua glória E a tua glória vai além de mim Ei, galera, essa é a tua música Obrigado que eu fiz Eu queria que vocês escolhem um comentário A tua alta, cerca das sete músicas Eu vou da ainda se like, inscrever-se no canal E até ao próximo vídeo E, por favor, não esquece de ter a música.